Música Quando eu era criança teve um acidente lá na nossa casa Alguns bandidos invadiram lá e a minha família teve que reagir Eu acho que eu tinha uns 4 ou 5 anos de idade Então graças a Deus minha família conseguiu defender a nossa casa Mas eu acho que parte disso é o problema que eu tenho até hoje Eu não consigo dormir direito E tenho insônia, não consigo dormir sozinho E eu levo isso como um problema pro meu treinamento Acaba me atrapalhando alguns dias Mas estou bastante acostumado com esse ritmo E o treinamento em alto nível A gente tenta adaptar, fazer algumas correções Alguns dias já acerta, outros não Mas não importa Tá passando quanto? 80? 70? Não, 70? Não 70? Não A gente tenta adaptar, acho que vai ser o treinamento em alto nível Vamos lá 1, 2, sai! Sai do ombro! Verdadeiro campeão aqui, ó. A maioria dos atletas em alto rendimento tem esse problema de dormir mal. A gente também tem o treino noturno e para desacelerar depois disso é bem complicado. Estou tentando fazer esse treino mais cedo, já estou fazendo esse treino mais cedo. A minha alimentação também termina mais cedo e... Toma aquele chá para acalmar, chá de camomila, suco de maracujá, delego o telefone, vai deita cedo. Mas mesmo assim eu ainda fico rodando ali na cama e vou dormir já é praticamente de madrugada. Já é de madrugada. E o treino no dia seguinte não perdeu, é duro. Então a gente tem que se adaptar a essa vida. Tentar dormir cedo, mas quando não consegue, dorme pouco, acorda cedo e treina duro no outro dia. E assim vai. antes. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti